Olá, feliz semana! Começamos no formarinho da arte, começamos com muito artesanato, muitas dicas interessantes que você pode aproveitar nesse tempinho de artesanato que a gente tem junto com você aqui na Novo Tempo. E como sempre, de segunda a sexta-feira, às três horas da tarde, você tem um encontro com o artesanato, tem um encontro aqui comigo, que estamos preparando com muito carinho sempre alguma dica especial para você. Lembrando que 10 horas da manhã, esse é o nosso novo horário da reprise, se você perdeu o programa do dia anterior, você pode acompanhar e claro que como sempre, você é muito bem-vindo nas nossas redes sociais, novotempo.com.br, você encontra todos os vídeos do programa, tem a lista de materiais ali, todos os detalhes para que você acompanhe com muita calma no horário que seja bom para você também. E eu quero já convidar nossos amigos agora das fanpages como o Face, você encontra ali facebook.com.br armarinho da arte, já tem foto do que teremos hoje, claro que você comenta, você pode mandar também ali, tem alguma fotinho do que você está fazendo ali em casa, tem no arroba armarinho da arte ali no Instagram, sempre foto para que você fique por dentro das novidades do nosso programa. E hoje, gente, trouxe uma dica bem interessante, fácil, que você pode fazer, vou mostrar aqui agora, olha que bonitinho, o nosso joguinho americano, ele tem um babado aqui, combinando um pouco o que é a estampa dele, junto com o xadrez que já lembra um pouco mais a cozinha, jogo americano também, fica muito bom. Hoje dá para brincar bastante com as estampas e eu coloquei aqui um pratinho com uma comidinha e até uma taça de água para que você deixe a sua mesa de jantar, o almoço, vou puxar um pouquinho para você ver aqui o babadinho, que é o charme dele, tá bom? E ali você coloca de um jeito diferente a sua mesa, geralmente o jogo americano fica bem em cima da mesa, mas esse você vai deixar como se fosse uma toalhinha, é um jeito diferente de vestir a mesa e fica muito bonito. E você acompanha agora comigo, confira a lista de materiais que a gente começa já. o nosso programa de hoje. Para fazer o jogo americano com babado, você precisa tecido floral de 36 por 47 centímetros, tecido cru de 36 por 47 centímetros, tecido xadrez de 11 por 80 centímetros, tesoura, régua de patchwork, cúter, base de corte, alfinetes, máquina de costura e linha. Ok, então deixa eu te contar um pouquinho. Eu fiz um tamanho que para mim, achei bacana pela quantidade de pano que eu tinha, dividir em 3 ou 4 pedaços, para você fazer já o seu jogo. Pode ser feito 1, pode ser feito 2, a quantidade que você acha que teu paninho vai dar ou até que você precisa. Se você quiser fazer para vender, geralmente são de 4, 6 ou 8 peças, tá? Dependendo da quantidade de lugares na mesa, né? Então, é muito fácil de fazer. Como se a gente fosse fazer um joguinho americano simples. Você vai cortar 2 retalhos de tecido, que pode ser do mesmo pano, ou pode ser um com esse tecidinho cru, sabe aquele algodãozinho cru que faz até cabezinha de boneca, faz até bichinhos, né? Com esse paninho, ele é muito econômico. Então, aí no caso, por exemplo, eu tinha esse paninho, achei muito bonito, mas o retalho era pequeno. Então, o que é que você faz? Você divide o pano para pôr em cima, que fique composto o jogo, mas embaixo você vai pôr um outro pano, como esse, por exemplo, que além dele ser mais econômico, ele é mais firme, então vai deixar já o seu joguinho mais bonito. Como que eu vou fazer o babado? Então, essa parte, essa dica, para quem está começando com a costura, eu já vou passar para vocês. Eu cortei da largura, geralmente os panos têm 1,40 a 1,50 de largura. Então, o que é que eu fiz? Eu cortei, ele tem, nessa caso, 1,40, tá bom? Cortei uma fita, um retalho, que ele tem 11 centímetros. De aqui, tá bom? 11 centímetros. E aqui eu vou dividir no meio, esse vai dar para dois joguinhos. Aí, o que a gente faz? Vai abrir desse jeito, eu vou separar um deles, porque vou guardar para um outro, tá? E eu preciso fazer a bainha, para que ele fique, o babadinho fique bem bonitinho, bem composto. Então, eu vou fazer uma bainha de 1 centímetro. Aí, eu dobro. Como eu tenho essa base de corte já com centímetros, é muito mais fácil. Deixa eu pegar meus alfinetes aqui. Aqui, eu dobro 1 centímetro e mais um, para fazer um acabamento bem bonitinho, tá bom? Porque ele vai ficar, querendo ou não, vai ficar exposto. Aí, você vai prender, assim como você faz a bainha, tá certo? Vai medindo aproximadamente, sempre um centímetro e outro mais, para fazer o acabamento. Sempre que eu faço esse tipo de trabalho, sempre você acompanha com o ferro de passar. Vai passando, vai deixando bem bonitinho, o acabamento bem feitinho sempre garante um bom trabalho. E essa é uma dica para quem trabalha com isso. Eu tenho recebido muitos e-mails de muita gente que acompanha o programa, vai se inspirando, e vai fazendo o joguinho, aí caiu no agrado de um, recomenda, indica, né? Já vai vender outro e o artesanato vira também um emprego, né? Então, essa é uma dica muito interessante. Para quem pode em casa, quem sabe tem uma maquininha de costura, ou pode fazer um outro tipo de artesanato também, que a gente te ensina aqui, você tem desse jeito também um emprego em casa, né? Aí, eu já vou quase no finalzinho aqui da nossa fitinha, que vai ser o babado, né? Eu já prendi aqui. E você vai direto, então, na máquina de costura, vai fazer o acabamento. Fazer, na verdade, a bainha, né? O que a gente está fazendo. E eu levo lá na minha maquininha de costura. Vou começar por aqui, vou tirando os alfinetes. Deixar esse reservadinho ali, que eu vou usar daqui a pouco. E eu vou agora com costura reta, bem na beiradinha, assim, de onde eu dobrei, para que ele fique bem bonitinho, tá bom? E lá vamos nós. Depois que a gente faça toda a bainha, a gente vai fazer um acabamento nas laterais do nosso babado. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Dobrando dois centímetros para dentro. Vamos encorrer um pouquinho. Ok. Uma vez que eu já tenho, então, essa parte aqui, que eu falava para vocês, vou fazer o acabamento da lateral do babado do mesmo jeito e no mesmo sentido que eu fiz essa dobra aqui. Então, você vai dobrar um centímetro e mais um centímetro e vai passar a costurinha aqui bem na borda, para que a gente já consiga deixar ele bem bonitinho. Desse lado e desse outro lado também, tá? Então, vocês, como tarefinha de casa, fazem. A gente acabou de te ensinar como fazer a bainha. Do mesmo jeito, se você ainda não tinha feito, vai fazer ali, tá bom? O que eu faço, então, agora? Eu tinha uma bainha aqui pronta, mas eu não sei cadê. Ah, estava escondida aqui. Então, eu tenho que fazer aqui o franzido. Geralmente, toda máquina de costura tem essa opção. No caso, essa minha, eu tenho que deixar o comprimento da pontada em si maior, mais ou menos em cinco, e a folga da linha também. Você vai deixar bem soltinha, porque aí, no caso, a gente vai puxar da linha e vai conseguir franzir. Então, vou lá direitinho, nesses minutinhos ainda que a gente tem nesse primeiro bloco, que eu vou aqui colocar, né? Um cinco, e aqui, deixa eu ver, cinco também. Então, a pontada dele vai ser em cinco, e a folga também. Não sei se dá pra ver que ele já está franzindo aí, ó, gente, sozinho, viu? Sem eu puxar ainda. Toda máquina, mesmo que não seja digital, permite fazer isso. Pronto, terminou. Aí, você vai cortar o fio, não muito rentinho assim, porque eu vou precisar, nesse caso, franzir. Então, você vai pegar uma das partes da linha, a que você veja que está mais soltinha, e vai começar a fazer isso, ó. Vai começar a puxar. Vou mostrar aqui pra vocês, pra que vocês vejam. É muito fácil de fazer isso, tá? Só tem que ter o jeitinho assim, pra depois deixar bem bonito o acabamento e tudo mais, né? Desse outro lado, eu vou puxando um pouco também. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Aí, do lado que a linha fica... Menos justinha, assim, mais folgadinha, né? Na verdade. E aí, você vai medindo. Lembrando que eu preciso deixar um centímetro, tá bom? Pra que depois eu possa passar com a costura aqui na lateral. Então, você já mede por aí, se quiser, pode até ajudar com um alfinete, depois a gente coloca direitinho, pra que mais ou menos o franzido vai ficando na mesma largura. Que não fique um lado muito franzido e outro sem. Então, você vai fazendo o equivalente pra que toda essa parte do joguinho americano fique bem distribuída. Tá bom? Enquanto eu vou arrumando aqui o meu joguinho americano, deixando ele já prontinho, quase, pra passar agora na máquina, eu vou convidar você a fazer um breve intervalo. Mas fica ali do lado da tela, porque a gente continua, já estamos ao vivo. Então, manda teu recadinho agora através das redes sociais, tá bom? Te espero, volto já com mais Armarinho da Arte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho